E aí, galera? Bem-vindos a Malucas Piradas. Estamos aqui hoje pra tirar algumas dúvidas que estão rolando muito com relação à ambulância que a gente comprou pra transformar em motorhome. Né? Muita gente anda perguntando por que vocês não compraram motorhome pronto? Por que vocês não compraram ônibus? A gente tá vendo tantos ônibus escolares e tal. Por que vocês não compraram? Por que uma ambulância? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Por que da escola? Enfim. Viemos responder e aproveitar o seu computador aqui na frente pra gente poder analisar algumas opções que tem tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil. De repente, se vocês quiserem também criar um motorhome, um RV, por que não? Não é isso? Então a gente vai analisar alguns hoje, algumas opções e os prós e contras. É isso? Simbora! É isso, gente. Segura a pipoca que o vídeo vai ser bom. Partiu! O intuito do vídeo de hoje é falar um pouquinho, óbvio, do mercado americano que é o que a gente conhece um pouco mais, que a gente estudou um pouco mais mas também do mercado brasileiro porque não é tão diferente apesar do brasileiro ainda ter algumas limitações de modelos muito porque o mercado é menor, tem menos pessoas ainda nesse lifestyle, né? mas, pelo que eu andei pesquisando, tem muita gente com muito RV legal no Brasil. E o nosso público está no Brasil. É, exatamente. Então a gente quer também mostrar algumas opções porque vai que vocês conseguem adaptar pra realidade, né? Vai que é legal. Vai estar aparecendo um monte de imagem na tela, tá? Então tudo que a gente está falando vai estar direitinho aqui na tela. Produção, só não põe em cima assim de mim pra me tampar, tá? Agora que vai. Vou botar aqui assim, ó. Ai! Na franja. E a franja não tá boa. As três classes principais, A, B e C, e eles têm aquelas classes que são os... que são tipo trailers, né? Que como aqui o mercado americano é muito forte de picape, das menores até as maiores, 3.500 a 350, que são motores muito grandes e picapes muito fortes, né? Então eles têm uma capacidade de puxar carga muito grande. Então é muito comum você, em diversos lugares dos Estados Unidos, você tá andando e tem um cara que parece, sabe, aqueles caminhões mesmo que vai por cima assim da caçamba, encaixa e você fala, cara, isso parece um caminhão, mas é um tiozinho puxando o trailer dele no fim de semana pra curtir com a família, entendeu? Eu chamo de picape com culote, porque é uma picape normal com uma roda pra fora, isso parece que tem culote. É, tem os de eixo traseiro duplo, que tem muita potência e aguentam muita carga. Então é muito comum você ver trailers compridos de dois quartos, às vezes, com cozinha completa, banheiro, e às vezes ainda puxando um outro carro. É bizarro. Ou carrinho de golfe, moto, aqueles quadriciclos. Isso é uma cultura muito forte aqui. Se vocês pesquisarem camping, se vocês pesquisarem lojas que vendem motorhome RV trailers, é gigantesco. Isso é um estilo de vida muito americano e que tá sendo muito legal, porque no Brasil eles já estão começando a se mexer. Não começando, o Hélio já assiste vários canais brasileiros que não viajam só dentro do Brasil, como também fora do Brasil. Alguns em Fusca, Kombi, van. Enfim, tem umas possibilidades bem legais. Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho pra vocês por que a gente escolheu uma ambulância. Vamos falar um pouquinho das categorias principais aqui dos Estados Unidos e como isso pode ser relacionado com algumas coisas no Brasil. Pra quem pensa em ter essa experiência de ter um motorhome, ou de viajar e conhecer outros lugares dirigindo. Então, acho que vai ser muito legal e muito informativo. Aqui nos Estados Unidos, basicamente, são três categorias... São muitas categorias, né? Mas as três principais, que são os motorhomes, né? Que são os RVs, são três classes. A, B e C. A classe A são os ônibus, que são aqueles grandões com dois ambientes, três ambientes, dois quartos, banheiro. São os mais caros. A classe C, que é a classe intermediária, que são os motorhomes entre a classe, óbvio, B e A. Mas são os médios, né? Que tem um consumo um pouco maior, tem mais espaço. São os que têm, às vezes, dois ambientes, né? Ou dois quartos, dependendo. E a classe C, que são as classes... A classe menor, que são os motorhomes menores, geralmente, tipo, Sprinter, né? É que aqui a mais comum é a Sprinter, mas tem no... São as vans. É, tem a Ram, também, que é uma van que tem aqui. Mas no Brasil tem a Ducato, tem a da Renault, a Xmaster, né? Tem vários modelos, mas são vans mesmo, né? Não é aquela que tem a cabine e uma divisão pra trás, como é a Fresh Princess, né? A mais comum é a Kombi, né? Que a maioria das pessoas viaja por ser um carro mais barato, a manutenção muito simples, né? Um motorzinho de Kombi bem simples. A gente vê bastante a gente viajando e tendo problemas pelo mundo, mas conseguindo resolver, né? Depois vem as Ducato, as Sprinter, que são as mais caras um pouquinho. A galera também converte muito. Mas por que a Kombi, por exemplo, pra mim não funcionaria? Normalmente não tem um banheiro e não tem chuveiro. Ou toma banho do lado de fora ou fica dependendo de lugares pra tomar banho, né? Posso completar? Complete. O que eles fazem aqui, que é muito comum, eles assinam membership de academia. Algumas academias aqui custam 10 dólares, 20 dólares por mês. E tem nos Estados Unidos inteiro a mesma franquia. Então eles usam a academia. Tanto pra malhar, quanto pra tomar banho, quanto pra beber água, quanto pra usar piscina. Enfim, eles usam toda a estrutura de uma academia e pelos Estados Unidos todos. E algumas são 24 horas. Então você pode entrar e tomar banho em qualquer momento, na maioria dos Estados americanos. Isso realmente funciona e é muito comum aqui. Mas é que negócio, você tá na estrada, vai dormir longe, às vezes tá entre uma cidade e outra, não quer, vai ficar sem banho um, dois, três dias, de repente. E vai ter que usar vaso sujo depois de gasolina. É, pois é. Bom, então vocês vão ver, vão aparecer algumas imagens aqui. A gente vai comentar um pouco. A gente separou alguns modelos e preços, né? Pra vocês terem uma ideia de valor e de forma de pagamento e tal. E também de acabamento e tecnologia. Então a gente separou primeiro aqui uma Winnebago Travato, sei lá, 2020, que é na base de uma RAM, né? Da Dodge. Então é um carro de 89.995 dólares, mais taxas. Mas vocês veem que, tipo, tem tudo, né? Tem um comodozinho no final, uma cama, cozinha bem feitinha, bonitinha, tudo muito pequenininho, porque é uma van, não é um carro, né, muito grande. Então a cama é mais estreitinha. Talvez, acho que a cama ainda é menor do que a da Fresh. De mal, bem na Fresh a gente tem uma Queen, né? Então o banheiro é bonitinho, você vê que tem o vaso, tem a pia, tudo mais separado, né? Tem um espacozinho restrito pra eles. Então vocês veem que tem essa certa limitação de espaço, mas é um carro novo, um carro extremamente moderno, tudo bem acabado, feito por uma montadora mesmo. Ó, esse modelo é um dos que eu comento. Esse modelo, na verdade, ele tem desde os anos 70, esse tipo de van, que era muito comum antes das tecnologias mais modernas, que os carros, né, tem um pouco mais de dimensão e espaço e acabamento mais específicos pra esse mundo do motorhome, né? Essa van, você vê muito, já se viu mais, a cada tempo que passa, você vê menos, porque são mais antigas. Tem muitas dos anos 90, início dos anos 2000 e tudo mais, eram as mais tradicionais. e apesar de serem mais antigas, ainda são bem caras, porque elas têm um nível de acabamento muito alto. Eu já entrei em umas duas de curiosidade aí pelas estradas e a gente vê que são muito boas, mas são muito simples, basicamente uma cama, uma TV e o espaço pra dirigir. Então não tem muito luxo, assim, não tem um banheiro, não tem uma pia, não tem uma cozinha, normalmente. Então, é mais pra você pegar estradas muito grandes e ter pelo menos um lugar pra dormir, mas aí usar o banheiro do posto, né, e tudo mais. Ó, esse modelo específico já é um pouco mais moderno. Que ano é esse carro? 2007. É 2007. Então ele tem uma cozinha, ó, a gente tá vendo aqui, tem uma cozinha, tem a cama lá no final, tem ar-condicionado, tem geladeira, micro-ondas. Esse é bem completinho, mas é tudo muito compactozinho, porque isso é uma van, né, é uma GM, eu acho. Eu fico impressionada como as pessoas conseguem morar em carros assim, tão pequenininhos, porque esses realmente você não consegue se mexer muito. consegue morar assim, tem muita gente pelo Instagram, você vê pelas hashtags que moram, eu fico impressionada. tem gente que mora em Kombi, que viaja o mundo inteiro dentro da Kombi, mora na Kombi. Chocada, mas assim, realmente é bem apertadinho, Não é muito nosso estilo, né, cada um tem um estilo de passear, ou de viajar, e, né, de, de, curtir o mundo. Tem até o banheiro, mas se você reparar aí no banheiro, você tem que... Não sei nem pra que existe esse espaço, porque você vai ter que ficar com a porta aberta. E no meio de todo mundo, esse modelo é uma 2010, uma Airstream, que aqui é muito comum, essa, essa, essa empresa. mas essa é a construtora de motorhome, essa Airstream. Airstream é bem famosa. Essa é uma Sprinter, não é? Então, você já vê que é muito mais bem acabada, apesar de ser um 2010, ela tá por 60 mil dólares. Então, é uma Sprinter, mas é uma Sprinter Long Base, que é uma grandona, ela vai lá atrás, é bem grande esse carro. Eu já vi naquele, de tampa que a gente foi, é, tinha algumas Sprinter Long Base, então, você vê o tamanho do sofá, provavelmente vai virar a cama na frente. Essas imagens, a gente tá trazendo do site Camping World, mas tem vários outros sites diferentes que vocês podem procurar. É porque aqui, o Hélio quis trazer separadinho, modelos diferentes, pra gente poder falar dos prós e contras de cada um. Isso. e o banheiro é basicamente igual o nosso. Nossa, gente, você vai cagar na frente todo mundo. Ah, não. Esse é o grande problema. E alguns motorhomes, eles colocam aqui pra tipo, quatro pessoas, cinco pessoas. Ah, no carro. Não, mas como é que você vai no banheiro? Cinco pessoas sentadas, te olhando. Não, tô fora. Tô fora, esse foi. Esse você vê que já são RVs um pouco maiores, tem a diferenciação da cabine com o restante da carroceria, né? Então é mais ou menos o estilo da Fresh Princess. Esse é um Chevrolet, é muito comum, esse carro pra fazer motorhome, tanto a Ford E350, E450, quanto esses da Chevrolet. Então você vê que o nível de acabamento desse já é um pouco melhorado, a câmera já é mais separada. Acho que é mais pequeno esse carro. Esse é um 2020, é um carro do zero, né? Por R$54,99, aplica aí, gostei desse preço. E eles entregam aqui na Flórida. Então você vê que é um nível de acabamento um pouco melhor, já tem uma mesa, cozinha, ele é mais largo, né? Se você reparar em relação às vans, eles já são bem mais largos, já tem o eixo traseiro duplo, já é um carro mais pesado, tal. Mas você tem muito, você vê, olhando essa foto, você vê a largura da cabine. E tem aquela extensão por cima da cabine do motorista. Que é mais uma cama. E dá mais um casal dormindo assim. Exatamente. Esses carros cabem até, se eu não me engano, seis pessoas. São dois em cima, a mesa vira mais uma caminha, e mais duas no quarto. Então você imagina seis pessoas, o peso de seis pessoas, mais toda a estrutura, tudo armado, tudo montado ali. Então são carros bem pesados. E às vezes as pessoas ainda puxam um outro carro, pra estacionar um RV e passear. E o legal é que ele tem um banheiro separado, um banheiro completo, com pia, com vaso, com chuveiro. Então realmente parece que você tá na sua casa, mas obviamente bem menorzinho. Tudo mais, enxugadinho, mas tá ali. O que é importante é, você não vai precisar pegar um vaso, tipo, do nada e botar no meio dela e mandar todo mundo sair pra você poder fazer seu número dois. Ninguém merece. Esse aqui não. Tem um banheirinho, com porta, tudo fechado e com privacidade. Esse próximo, também basicamente, essa é uma E450, é um pouquinho maior do que a Fresh, 2020 também. 2020 por 58,995, tá um preço muito bom. Você vê que eles são carros bem compridos, bastante passos. Esses ainda não tem, mas a gente viu, inclusive em tampa, são carros um pouco mais caros, de 70, 80 mil dólares, que tem os pop-ups, que são aqueles que eles estendem as laterais, alguns até estendem um pouco mais a traseira pra abrir mais, se você estiver estacionado, não é pra abrir enquanto tá andando. Mas você consegue ampliar o ambiente tendo o mesmo espaço do carro, você estica algumas partes, são móveis. Esse também tem banheiro, banheiro separado, direitinho, com vaso, com pia, com chuveiro. A cama, como na maioria dos RVs menores, eles têm uma cama menorzinha, tipo uma cama de casal, mas ok. É, entre casal e uma coelha. Ainda tá de boa, tem uns armários em cima, com espaço, tem um forno, pra mim parece um forno completo, muito legal, com gavetinha, enfim, ele é bem mais equipado, tem micro-ondas, tem geladeira, janela, tá? Eu achei esse aqui bem legosinho, tem mesa de jantar, bem legal, e também tem aquela cabine estendida por cima do motorista que dá mais espaço pra dormir. É, é um espaço morto que eles esticaram um pouco e conseguiram botar mais uma cama, mas a gente viu alguns nesse show que a gente, essa exposição que a gente foi, cara, é grande. Se vocês não assistiram, assistam esse vídeo, vai estar incrível. Esse vídeo foi muito, muito, muito legal pra gente poder aprender mais do que a gente ganharia de espaço ali, fazer lá, mudar aqui, foi bem maneiro. Esse daqui já são os ônibus grandões, só que tem uma variedade de modelos e valores e tamanhos, tem os ônibus menores, os ônibus gigantescos, aquele tipo ônibus de turismo, né, que o cara faz de três quartos, eu vi de três quartos. Tem os pop-ups? Tem os pop-ups, que a americana adora, cara, tem cada um que você olha, você fala, Jesus do céu. É, esses dão pra morar fácil. É, irmão, dá pra morar fácil, cara, tem três quartos, lareira. A gente viu um dia dois quartos, closet, lareira, gente, velha que minha casa. TVzona, piso de, sabe, de pedra, mas lindo, cara, umas cadeiras da mesa de jantar que a gente conseguia mal levantar, de tão pesadas que eram. Não, parecia uma casa, se você não te falasse, ó, você tá dentro de um RV, era uma casa. É, esse aqui você vai esperar uma qualidade realmente muito maior por dentro. Você vai ter um sofá que já abre as pernas, ele sobe as pernas, você já vai ter uma mesa de jantar, você vai ter muitos armários, mulherada aí, ó, cama, já é uma cama maior, com mais espaço em volta pra você poder passar. É um quarto fechado, né, você tem um quarto. Esse aqui já é mais topzão. É, esse é mais topzão. Mas por que que é ruim um carro desse? Eu lembro que na feira eu tinha perguntado pra você, por que que a gente não compra um desse? A gente pode, tipo, financiar. E eu lembro que você me falou que o consumo do combustível era ruim por causa da aerodinâmica dele. É, exatamente, aí é uma questão de física. Quanto mais cara chata, né, mais atrito ele tem no ar, então isso consome muito mais combustível. São ônibus... Mais pesados. ...grandes, pesados, né, motores maiores, já é mais difícil estacionar em qualquer lugar. Tudo vai complicar. Então você tem que estar um pouco mais preparado pra lidar, né, sabe, entendeu? E o preço também é um outro detalhe que também acaba inibindo um pouco os compradores menos afortunados, mas isso é muito grande, né, pra você manejar, estacionar, ter onde guardar, então você tem que ter uma área, ou pagar um lugar pra manter e custa, né, você manter ele igual um barco, você tem que ir... Não só não paga o cara lá que pilota, mas você tem um custo alto pra manter também, então manutenção, tudo mais, tudo isso é um homem. Quanto menor, menos você gasta pra manter e pra usar, né. Então foi uma coisa que a gente não quis, RV muito grande, os novos a gente até conseguiria financiar, parcelar um, tal, comprar um novo, sem preocupação, sem problema, sem dor de cabeça, né. Esse foi o meu gancho então para as próximas imagens, que é onde a gente vai falar pra galera mais aventureira do rolê. Tudo que a gente falou são coisas profissionais, são produtos em linha, construção, indústria, tem toda uma engenharia envolvida, pessoas profissionais, que tem uma experiência, expertise e tudo. Agora vem os aventureiros, a galera que gosta de explorar. Então, como é que aqui nos Estados Unidos e no Brasil não é muito diferente, aí é mais comum, óbvio, a Kombi, o pessoal usa a Fusca, tem muita gente que usa Doblô, as Sprinters, né, que são carros maiores, tal. Mas aqui nos Estados Unidos é muito, mas muito comum a gente começou, depois que a gente começou a se envolver um pouco nisso, a ver que a transformação de ambulância e ônibus escolar, aqui tem os mais curtinhos, tem os mais curtos, mas tem os grandões também. Sabe quando você vem aqui pra Orlando, na Disney, você vê os ônibus escolares passando na região, ou no filme. O pessoal compra, arranca tudo dentro e faz, aí sim, faz dois quartos, faz uma sala muito grande, né, faz tipo um banheiro, banheiro, tem gente que põe banheira, mas você tem área pra isso. Aí que você vê, os ônibus escolares mais curtinhos, que também é muito comum, apesar dele ter mais ou menos o tamanho da ambulância, então é só questão de... Eu acho essa opção muito maneira porque tem janela. Tem muita janela, aí você não consegue fazer armário alto, você não consegue... Faz embaixo. Tem os contas. Ó, tá vendo, o pessoal põe até a banheira, cozinha completa, quarto, dá pra fazer porque tem muito espaço, né, aí... Mas é profissa, né? É, tem uma galera que é profissional, a gente faz da maneira mais artesanal, a gente não sabe fazer nada, enfim, mas essa galera que manda bem, manda muito bem. Vocês estão vendo as imagens passando ali e tal, mas você vê que são projetos diferentes, né, tem... É o que a Língue falou, tem galera que é marceneiro e o cara falou, vou fazer e faz, fica lindo, ou contrata... Tem gente que contrata alguns profissionais pra fazer, né, tem... Até tem empresas também, por exemplo, no Brasil tem algumas empresas que eu acompanho que pegam as vans cruas, né, você compra a van crua e paga pro cara fazer o projeto. Ó, eu quero esse projeto, o cara desenha ou não desenha, faz na cabeça também, mas o cara tem um... tem uma linha de produção, ele já tem uma série de projetos prontos e ele vai adaptando a cada carro. Diferente da gente, que nunca tinha feito nada, muita coisa a gente aprendeu no YouTube também, e muita coisa foi fazendo errado pra depois acertar. E... né, acho que funcionou, a gente ainda não testou, ainda vamos testar, mas espero que tenha funcionado. Tem uma galera que faz Kombi também, não é tão comum, porque a Kombi aqui no mercado americano não é tão comum, eles chamam de VW Bus, não é tão comum, mas você vê que fica bem bonitinho, tem uma galera que tem o teto estendido, né, tal, mas são carros menores, você não pode ficar em pé, tem todas aquelas coisas que pra mim não funcionaria, por exemplo. Olha isso, tem uma cama e uma pia. Então vamos fazer o apanhado rápido dos prós e contras da Kombi. Então, o pró é um veículo leve, bem compacto, a manutenção é simples, né, você tem em vários países esse carro, tanto na América Latina, né, na Europa, aqui nos Estados Unidos também tem bastante, mas os contras são, não tem muito espaço, você não consegue ter um banheiro, a ducha ou é externa ou não tem, né, tem gente que põe lá de fora, dá pra tomar um banho na praia, mas você vai tomar um banho na estacionamento do Walmart? De biquíni? Eu não boto meu biquíni pra tomar banho, sem o banho. O restante, os ônibus escolares e as ambulâncias, os prós são sempre, você consegue fazer o banheiro, consegue ter o chuveiro, tem um espaço pra ter uma cama legal, bastante armário externo que falta muito, às vezes, em alguns projetos, mas, cara, armário externo pra gente foi, né, tipo, a solução da maioria dos problemas. Você põe botijão do lado externo, põe gerador do lado externo, aquecedor do lado externo, tudo. Tralha, coisas de mecânica, estepe, macaco, você joga tudo do lado de fora e do lado de dentro você tem só realmente o que você precisa. A sua área de convivência. Roupa de cama, coisas de cozinha, equipamentos, né, essas coisas todas e tal. Isso porque a gente quebrou dois dos stories pra poder fazer um banheiro com ducha e vaso. Exatamente. Se não tivesse o banheiro, a gente ainda teria mais dois stories. É, então. E o que eu gosto muito na Fresh é isso, você consegue tomar um banho, o chuveiro é... A gente ainda não esquentou porque ainda não comprei o botijão de água, mas já tá... O sistema tá todo pronto. Aguardem que teremos esse vídeo em breve. Primeira noite, fora. E o aquecimento da água. Então você toma um banho quente, você pode, óbvio, é um vaso químico pequenininho, né, mas, tipo, você tá na estrada. Aquela, você encosta, vai, pá, resolve, tem que resolver, não precisa ficar... Ah, mas o Walmart é daqui até... Porque aqui é muito comum as pessoas usarem o Walmart como... Como é que chama? É... É um ponto de apoio, né, além das plazas, das autoestradas, depois de gasolina. É, o Walmart tem uma... Tipo, uma regra deles lá que eles acolhem bem as pessoas que estão viajando pelos Estados Unidos, né, de motorhome. Então você sempre vai ver muito motorhome, principalmente à noite, nos Walmarts. Partiu, então, pra ver as ambulâncias, pra vocês poderem ter noção de como são os projetos diferentes do nosso. E são muito legais. Cara, ambulâncias, tem zilhões de perfis que a gente segue no Instagram, cada um com um projeto maneiro, um mais rústicos, mais simples, né? Mais profíceis. É, o nosso, por exemplo, a gente não quis também gastar muito dinheiro. Até porque a gente não, tipo, não sabe como é que vai ser o futuro disso, né? Tipo, não é uma coisa que a gente... Não, é um carro que você compra, você sabe mais ou menos a desvalorização, você sabe, né, quanto tempo você vai pagar o carro, não sei o que. Ambulância é uma coisa que você não conhece. Não é um... Não tem um mercado, não tem uma tabela FIP de ambulância. Ó, a sua ambulância vale tanto. Então, a gente não quis investir muito pra gente também não ter muito dinheiro nela, né? É mais pra gente criar o conteúdo, conhecer, passar muita informação, viver a experiência e viajar, que é o intuito desse canalzinho aqui que vocês estão assistindo. Então, bora pras fotos pra vocês poderem ver aqui a diferença de alguns deles. Então, tem muita gente que faz ambulância 4x4, eles tiram, né, diferencial, põem o diferencial traseiro e o dianteiro e tal, pra viajar realmente pra lugares bem inódipos. Mas, basicamente, o pessoal mantém a área externa, pintura, alguns pintam mais de escuro, né, pra ficar mais, assim, agressivo e tal. Mas, basicamente, a gente viu outro dia um cara que ele arrancou todos os armários de dentro, né? Fica um espaço gigantesco, gigantesco. Ele fez uma senhora cama, uma cozinhazinha legal, banheiro. Ele até fez mais ou menos igual o nosso. Eu troco uma ideia com ele no Instagram também. Ele pegou algumas ideias e tal. Maluco de gente boa. Então, o pessoal faz de tudo. Tem os mais simples, os mais completos, o pessoal que faz mais 4x4, põe prancha em cima. A gente tá vendo que tem uma moto agarrada atrás. Tem um cachorrinho dormindo. Muitos armários. Você vê que tem os armários externos. Muita gente usa. A galera fica em cima também. Mas, em cima, geralmente, você põe os painéis solares, né? Esses aí, talvez, não tenham ainda. Põe no Instagram. A produção vai botar aqui embaixo a hashtag que a gente usa pra acompanhar, né? Tem várias. Tem várias. Mas põe algumas aqui embaixo que o pessoal vai pesquisar. Tem na descrição também. Espero que vocês tenham gostado. Bastante informação. Um vídeo grande, meu Deus do céu. Enorme. Mas tinha muita informação. Fala, né, gente? Pelo amor de Deus. É um tema que eu gosto. Nossa senhora. Muita informação. Espero que a gente tenha ajudado trazendo essas ideias, essas imagens. Pra quem tá no Brasil, quer viajar o mundo, quer viajar o Brasil, quer fim de semana. Cara, projeto que caiba no seu bolso. Vá ser feliz. Vá viajar. A gente vê muita gente viajando o mundo inteiro e é muito legal. Não que a gente vá viajar o mundo inteiro agora, mas... Mas tá um movimento muito legal, não só aqui quanto no Brasil. O Brasil também tá começando a engatar nessa daí. E tá sendo muito legal ver a galera fazendo esses projetos também. Então sigam essas hashtags. Tem muito projeto incrível no Instagram. Principalmente o Instagram, que eles têm um cuidado maior com as fotos que eles tiram e tal. É de encantar quando a gente vê. Então se joguem, viagem, explorem, gente. A gente só tem essa vida pra isso. Então é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não esquece de dar o like, se inscreve aqui no canal, aciona as notificações pra assim que sair vídeo novo vocês já serem informados. Segue a gente nas redes sociais também. Comenta aqui embaixo qual você mais gostou, qual você menos gostou. E se você tem alguma previsão de fazer, ou ter essa ideia maluca também, comenta aqui embaixo as suas ideias que a gente sempre acompanha, sempre responde, sempre estamos aqui acompanhando tudo. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!